Excelência, bom dia, primeiramente. Eu moro em Sorocaba, no estado de São Paulo. É o endereço que o senhor declinou, na rua João Ribeiro? Rua João Ribeiro de Barros, número 175. Eu só trabalho com o que? Eu sou engenheiro e tenho quase 20 anos de experiência na indústria nacional e multinacional. Engenheiro de qual engenharia? Sou engenheiro na área de eletricista e automação industrial. O senhor trabalha como empregado? O senhor trabalha como autônomo? Recentemente eu tenho uma microempresa na área de cursos e treinamentos. E aonde que é o senhor trabalha? Sorocaba mesmo. Sorocaba? Mediações, algumas. O senhor já respondeu a algum processo penal, ou já teve alguma condenação, ou já respondeu a alguma investigação penal? Negativas. Gente, eu fico impressionado como esse pessoal teve, olha, assim, como esse pessoal teve a capacidade de estragar a vida deles em questão, assim, de, por bobagem. Olha, vocês vão ver que o juiz, esse juiz, esse aqui é o juiz, tá? E esse aqui, ele recebeu 16 anos de cadeia. Foi condenado agora há pouco tempo, tá? Esses dias agora. 16 anos e 6 meses de cadeia. E esse aqui é o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes que fez o interrogatório, tá? Vocês vão perceber que o juiz, ele vai ficar bravo. Tem uma hora que ele vai ficar bravo, porque, assim, a mentira é muito descarada. Silêncio, silêncio. O senhor tem quantos anos? 39 anos. O senhor tem filhos, esposa? Eu tenho uma filha de 12 anos e estou no início de um relacionamento no amor. Silêncio, eu pretendo responder aos questionamentos do senhor e aos questionamentos do meu advogado. E, dependendo da pergunta, eu vou escolher para abusar do meu direito de permanecer em silêncio. O senhor tem ciência da acusação? O senhor foi acusado pelo artigo 288, Associação Criminosa, 359LM, Abolição Violenta do Estado e Golpe de Estado. Artigo 163, parágrafo único e incisos, dano qualificado ao patrimônio público. E também, né, artigo 62, incisos primeiro da Lei de Crimes Ambientais, por ser um patrimônio tombado. Tudo isso na forma do artigo 69 do Código Penal. Gente, a Ivone Leopoldino Pereira, ela lembrou de uma coisa boa aqui, tá? Uma coisa boa não, uma coisa que eu acho errada, eu sou contra, tá? Mas ela lembrou. Todos esses bolsonaristas que estão sendo condenados, eles também vão ser alcançados por essa tentativa do Senado e da Câmara acabar com as saídinhas, tá? Eu sou contra, tá? Porque muita gente é ignorante nesse assunto, eles acham que as saídinhas dos presos é pra qualquer preso, tá? Mas não é. São apenas os presos do regime semiaberto, que tem cumprido mais de um sexto da pena, tá? Então, assim, não é qualquer preso que vai pra saídinha, tá? É preso que já tá terminando de cumprir as suas penas e presos de delitos menores, tá? Então, assim, eu acho que isso aí vai ser muito ruim pro Brasil, tá? E agora, esses presos aqui, eles também, eu quero ver se eles vão achar bom isso que estão fazendo. Lembrando, que eu sempre deixo, nunca deixo de lembrar isso, quem fez todas as leis, quem sancionou todas as leis dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, né, foi Jair Messias Bolsonaro em 2021. Isso aí eu já mostrei exaustivamente aqui. Os artigos 359L, os artigos 359M, o artigo 286, parágrafo único, todos sancionados por Bolsonaro, Damaris Alves, Augusto Heleno, Braga Neto e Anderson Torres. Todos serão presos pelas próprias leis que sancionaram. Não, não. Em concurso. Só tem licença dos termos da acusação? Apesar de não concordar, excelência, eu tenho ciência, mas também fiquei sabendo que a autoridade policial foi instruída pela atividade que tinha fecação penal. E foi... Olha lá, gente, olha lá. Ele quis debater com o juiz. Não, o cara já começou tudo errado já. Olha o que ele quis dizer, não tem pena em cabeça o que ele falou. Eu escolhi para abusar do meu direito de permanecer em silêncio. O senhor tem ciência da acusação? O senhor foi acusado pelo artigo 288? Olha que interessante. O Luiz França, que está aqui nos comentários, ele disse assim, eu não sabia disso. Eu pensava que era para qualquer preso. Não, querido. Os presos que têm direito à saidinha são só os presos que já estão no regime semiaberto. Eles já estão para sair já. Entende? Então não tem nada disso. E vamos falar mais. A incidência de presos que não voltam da saidinha, que não voltam da saidinha, é menos de 3%. 97% cumprem perfeitamente as suas saidinhas e voltam para o presídio até cumprir suas penas totais. Vamos lá. A associação criminosa, 359 L e M, abolição violenta do Estado e golpe de Estado. Artigo 163, parágrafo único e incisos, dano qualificado ao patrimônio público. E também, né? Artigo 62, inciso primeiro da lei de crimes ambientais, por ser um patrimônio tombado. O Eduardo falou assim, se o Bozo for preso, vai servir para ele também? Claro que vai. Vai servir para todo mundo. Para todo mundo, tá? Todos, qualquer tipo de preso, vai arcar com as consequências dessas leis aí. Então, eles estão aprovando uma lei que o próprio Bolsonaro vai se ferrar. Tudo isso na palma da... Apesar que o Bolsonaro, né? Por exemplo, essas pessoas que foram presas no dia 8 e pegaram 17 anos de cadeia, essas pessoas de 17 anos, elas estão envolvidas num dos crimes como associação criminosa, que é um crime que tem uma pena pequena. O Bolsonaro, se ele for condenado, ele vai entrar, não vai ser em associação criminosa, não é no artigo 288. Ele vai entrar em organização criminosa, que a pena é 8 anos a mais. Então, a pena dele vai passar dos 20 anos, tá? Artigo 69 do Código Penal, em concurso. Você tem ciência? Olha o que esse cara vai falar agora. Ele vai tentar debater com o juiz coisa de lei. Olha que bizarro. Nada a ver. Olha lá. Apesar de não concordar, na excelência, eu tenho ciência, mas também fiquei sabendo que a autoridade policial foi instruída pela atividade penal. E foi imposta. A autoridade policial foi tipificada? Eu não entendi nada que ele falou. Ele falou nada com nada. O juiz nem deu bola já. Tá ok, seu Matheus. O senhor foi preso no dia 8. O senhor chegou para Brasília quando? Cheguei no dia 8, milhas, excelência. Como é que o senhor veio para Brasília? Vim de Cabo. Particular. O senhor saiu de onde? Vindo de Sorocaba mesmo, da minha cidade. O senhor saiu de lá a que horas? Excelência. Foi uma viagem longa. Eu parei em diversos momentos. Eu saí provavelmente no período da manhã do sábado 7 de janeiro. E por que o senhor veio para Brasília? Eu vim porque eu tomei conhecimento de um encontro que teria para manifestação pacífica. E vim me manifestar pacificamente. Por uma pauta própria, pedindo por melhorias no programa de governo. Como é que o senhor está sabendo disso? Pedindo melhorias na pauta de governo. Não é muita cara de pau, não. Os caras mentes que não ficam nem vermelho, né? O senhor pagou o combustível da própria bolsa ou alguém pagou para o senhor? Tudo com custo próprio. Paguei todas as despesas. Combustível, pedagem. O carro do senhor, o senhor estacionou onde? Eu estacionei o carro no shopping. Se eu não me engano, o nome é Pátio Brasil. O carro do senhor ficou lá? Negativo, silêncio. O carro já foi retirado de lá e foi levado de volta para a minha cidade. O senhor ficou sabendo como? Eu não entendi. O senhor ficou sabendo como dessa manifestação? Mensagem no WhatsApp. Isso é maravilhoso. Olha o que o juiz vai falar agora. Ele falou, como você ficou sabendo dessa manifestação? Pelo WhatsApp. O cara saiu da casa dele com mensagem de WhatsApp. Olha lá, vamos lá. Ivone Leopoldino, muito obrigado, querida. Muito obrigado pelas estrelinhas. Chuva de coraçõezinhos para Ivone Leopoldino Pereira, queridos. Por favor. O senhor ficou sabendo como? Eu não entendi. O senhor ficou sabendo como dessa manifestação? Mensagem no WhatsApp. Um grupo? Alguma pessoa em específico? Eu não me recordo exatamente, silêncio. Vi só uma mensagem. Parece que falando sobre o encontro que teria na Praça dos Três Poderes. uma manifestação pacífica em relação ao programa de governo. Entendi. Só para deixar bem claro. O senhor recebeu uma mensagem no WhatsApp, se eu não lembro qual que é, e resolveu pegar o carro e dirigir um dia inteiro para se manifestar. É isso? Vocês viram o tom do juiz, né? Olha o tom do juiz. Olha ele falando. O juiz puto. O juiz falando assim, você está me dizendo que você recebeu uma mensagem no WhatsApp e não sabe de quem era? Aí, por uma mensagem de que você nem sabe quem é, você resolveu pegar o teu carro e viajar até Brasília. Quase um dia de viagem. Não, gente. Olha isso. Olha o juiz. O juiz está muito puto. Olha isso. Para deixar bem claro. O senhor recebeu uma mensagem no WhatsApp, se eu não lembro qual que é, e resolveu pegar o carro e dirigir um dia inteiro para se manifestar. É isso? Sim, excelência. Eu estava de férias, não estava com a minha filha nesses dias, e vim exercer o meu direito constitucional, de livre pensamento, expressão, e vim manifestar pacificamente em relação a pautas como comunicação, liberdade de expressão, a industrialização do país. E aí, o senhor falou do Pátio Brasil... Pauta de industrialização do país. Que pauta é essa? Alguém viu algum bolsonarista falar sobre isso, gente? Para esplanada como? Caminhão. O senhor foi caminhão. O senhor conhece Brasília? Só pelo Google Maps. Eu olhei como era a cidade e onde ficavam esses locais. E o senhor levou o celular? O senhor passou por alguma revista? Como é que foi esse trânsito do senhor do Pátio Brasil até... O senhor foi preso no Planalto, não é isso? Eu tive, excelência. Fui preso no plenário do Senado. Só confirmando aqui. Ok. Então, como é que foi esse caminhar até o plenário do Senado? Eu passei por uma revista na Praça dos Ministérios. E fui em direção ao Congresso, onde estava seguindo uma multidão. Ali fui em meio à multidão que seguia nessa direção. O senhor levava o quê? O senhor passou pela revista tranquilo? Não tinha nada? Não, não tinha nada. Eu tinha só um leitorade, né? Um suco ali e uma blusa, uma camiseta dentro da minha mochila. Uma lata de atum, que eu ia comer mais tarde, se fosse necessário. Até porque eu deixei o shopping o carro e tinha a intenção de pegar o carro de volta mais tarde e voltar embora. Se possível, eu encontravam alguns conhecidos que passaram em um concurso aqui em Brasília. Mas ainda não tinha feito esse contato, então não tinha certeza dessa visita. E aí o senhor passou pela revista tranquilo. Onde é que foi a revista? Olha, excelência, eu não sei exatamente. Queridos, queridos. A Vilma Peixoto. É a Vilma Peixoto, não é? Eu acho que a Vilma Peixoto. Ela acabou de se tornar assinante mensalista da live, gente. Coloquem muitos corações pra ela. Um grande beijo. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Olha, é uma força tremenda. Se todo mundo começar a ajudar um pouquinho, essa live vai muito longe. Muito obrigado, viu, querida? Um beijo pra você. Mais uma amiga nossa aí se tornando assinante mensalista da live. Muito obrigado, querida. Não é realmente um ponto, mas foi ali na praça onde ficam os ministérios. Algumas centenas de metros antes do Congresso. E como é que o senhor entrou no Senado Federal? Eu trabalhei no andar superior. Eu não sei exatamente o nome da sala, se é salão preto, em frente, numa varanda. E aí uma mulher tava tendo convulsões. E aí eu e mais alguns homens transiúnticos ali próximos, ajudamos ela, levamos ela pra dentro pra pedir socorro ali. Não, olha, meu, esse juiz, ele tá muito puto. Esse juiz é da hora. Esse juiz é muito bom. Olha, ele vai fazer umas perguntas pro cara, assim, que as perguntas é tiração, né? Olha lá, vamos lá. Pra polícia do Senado. Ali as portas estavam abertas, então a gente já levou ela ali pra dentro e foi pedindo o atendimento pra essa mulher. As portas estavam abertas? Tava liberado pro público a entrada? Podia entrar isso? As portas estavam abertas, excelência. Estavam várias portas, né, de vidro ali, todas abertas. Preste atenção agora, gente. Essa hora agora é muito boa. Preste atenção. Esse cara tá falando que as portas estavam abertas. Abertas ao público. É isso que ele falou pro juiz. O juiz que tem acesso a todos os autos, todas as fotos, todas as perícias, tudo destruído. Olha o que ele tava falando pro juiz. Que as portas estavam abertas pra todo mundo entrar. Olha o que ele vai falar. As portas estavam abertas, excelência. Estavam várias portas, né, de vidro ali, todas abertas. Não tinha nada... Você é engenheiro, né? Qual a diferença entre porta aberta e porta quebrada? Porta quebrada seria alguma porta danificada, ao meu ver. Mas ali, na entrada do Congresso, as portas estavam realmente abertas. Estavam abertas. Não tinha vidro, não tinha nada. Então, nós não estavam danificados, quebrados, nada disso. Não tinha nada danificado. Não, ali na entrada, não, senhor. Tá. Não tinha nada danificado. Tava tudo... Só tava aberto, só. Nada quebrado. Não tinha nada quebrado. Não quebrou nada. O senhor é engenheiro, né? O senhor sabe a diferença entre porta aberta e porta quebrada, né? Não tinha nenhum vidro lá. Não tinha nada. Tava tudo intacto. Só tava aberto. Ah, então tá bom. Tá. O juiz fez assim, ó. Tá. Não é à toa, né? Tomou 16 anos e 6 meses de cana. Não tem como, né? Uma resposta dessa, gente... Uma resposta dessa é tu tirar uma onda com o juiz. Não, não dá. Não dá. O cara pediu, né? Pediu. E 16 anos foi pouco ainda. Tipo assim, o cara pediu pra ficar preso. Não, não dá, gente. Pelo amor de Deus. O que é isso? Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. O senhor praticou algum ato de violência lá dentro? Quebrou alguma coisa? Negativo, excelente. Sou contra a violência e também primo muito e preso muito pelo bem público e o dinheiro público. O senhor usou máscara ou algo pra... no rosto? Só pra vocês entenderem, o STF, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem vários outros juízes magistrados lá, né? Que são os magistrados auxiliares, né? São os juízes auxiliares. Então eles fazem esse tipo de coisa porque não tem como o ministro fazer tudo, né? Eu tava com aquela máscara de Covid. A Polícia Militar, como é que foi a abordagem? A Polícia Militar deixou passar? Os senhores tiveram algum problema com a Polícia Militar? A Polícia Militar, eu... É que eu não conheço muito bem o uniforme. Eu acho que aqui a Polícia Militar, o Veste Azul, foi essa polícia que fez a revista, né? Fizeram a revista, normalmente, e liberaram o acesso. E por que a mulher tava tendo convulsão? O senhor sabe? Já que só socorreu ela? Olha, senhor, excelência, eu não sei. Quando eu notei, ela já estava no chão, tendo convulsões. E aí, alguns transeúntes pro entorno também se predisporam a carregá-la e levavam pra dentro e pedir socorro. E nesse momento a manifestação tava pacífica? Sim, sim. Manifestação pacífica. Esse juízo é maravilhoso. A mulher tendo convulsão no chão e a manifestação. Tava pacífica. Olha a cara do juiz. O juiz ali, se tivesse na mesma sala, o juiz tinha avançado no cara. Você acha que eu sou imbecil? Primeiro, todas as portas estavam abertas. Tinha alguma porta quebrada? Não. Tava tudo normal. Tava tudo bonito. Só tava aberto. Aí, ele foi socorrer uma senhora com convulsão, tendo convulsão no chão, no meio das bombas. E tava tudo pacífico. Só tinha uma senhora tendo convulsão. Tava tudo tranquilo. Os caras são muito caras de pau. Coitado do juiz. Eu vou colocar de novo aqui. Revista, né? Eles fizeram a revista, normalmente, e liberaram o acesso. E por que a mulher tava tendo convulsão? O senhor sabe? Já que o senhor socorreu ela. Olha, senhor, excelência, eu não sei. Quando eu notei, ela já estava no chão, tendo convulsões. E aí, alguns traseuntes pro entorno, também se predisporam à carregada pra dentro pedir socorro. E nesse momento, a manifestação tava pacífica? Sim, sim. A manifestação tá pacífica. No Senado, os senhores conseguiram entrar? Tava tudo liberado? Não tinha ninguém olhando? No Senado, houve uma animosidade ali num certo período, mas depois, meio desaparçoado pelas bombas ali, o gás que estavam sendo empregados de forma constante pelo polícia do Senado, e eu fui seguindo. Gente, a história que ele tá contando não existe. Ele primeiro disse que tava tudo pacífico, aí depois ele disse que as portas, não tinha nenhuma porta quebrada, aí depois ele disse que tinha uma senhora tendo convulsão no chão, aí agora ele tá falando que ele seguiu pra dentro do Senado, porque tinha muita bomba. Gente, que lugar é esse? O cara não conseguiu ligar nenhuma ideia, gente. É verdade esse bilhete aí? É verdade esse bilhete? Não é possível, gente. O cara não sabe pra que lado ele vai pra história, gente. Olha que história bizarra. Ele não falou que tava tudo tranquilo? Tudo pacífico? Olha agora o que ele vai falar. Não sei, quando eu notei, ela já estava no chão, tendo convulsões, e aí alguns transeuntes do entorno também se predisporam à carregada ali pra dentro pedir socorro. E nesse momento a manifestação tava pacífica? Sim, sim, manifestação pacífica. No Senado, os senhores conseguiram entrar? Tava tudo liberado? Não tinha ninguém olhando? No Senado, houve uma animosidade ali num certo período, mas depois meio desaparçoado pelas bombas ali, o gás que tal. Tava tendo uma animosidade? Mas isso foi tudo assim, dispersado pelas bombas. Então estava tudo pacífico, porque as bombas pacificaram. Gente, gente, o cara é louco, totalmente pirado. Estou sendo empregado de forma constante pelo apoio do Senado e eu fui seguindo até o plenário e acabei acessando o plenário, onde já tinha muitas pessoas dentro também. Agora você me disse que queria uma manifestação pacífica que é contra a violência e contra a depredação do patrimônio e disse que tem animosidade lá no Senado, que foi cedida ou vencida de qualquer modo. Por que o senhor, se o senhor é um cara pacífico, quando começou a confusão, o senhor não foi embora? Não consegui, excelência. A polícia do Senado estava disparando muitas bombas e gás. Ah, não. Ah, não, 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 gente, não, 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 não dá, não dá, não dá. Desculpa, não, desculpa. O juiz falou, se estava tudo pacífico, por que você não foi embora? Não, porque tinha muita bomba. A gente estava sendo atacado pelas bombas. Mas não estava pacífico? Gente, 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 a história dele não tem pé nem cabeça. O cara está inventando na hora ali e saindo tudo errado. E o juiz não está... Eu fiquei empolhido numa janela tentando respirar, não conseguia respirar. Estava tudo pacífico, mas ele não conseguia respirar porque tinha muita bomba. Mas estava pacífico, estava tranquilo, não tinha... Tinha uma pequena animosidade. Ele só ficou com a cabeça para fora da janela porque ele não respirava. Gente, gente, eu... Acessando o plenário, um dia tinha muitas pessoas dentro também. Agora você me disse que queria uma manifestação pacífica que é contra a violência e contra a depretação do patrimônio. E disse que tem animosidade lá no Senado que foi, enfim, cedida ou vencida de qualquer modo. Por que o senhor, se o senhor é um cara pacífico, né? Quando começou a confusão, o senhor não foi embora? Não consegui, excelência. A polícia do Senado estava disparando muitas bombas e gás. Eu fiquei empolhido numa janela tentando respirar. Não conseguia respirar. E você estava onde nesse momento? Uma janela no fundo do salão verde. E depois, nesse momento, eu consegui seguir ali meio desacorceado até conseguir entrar no plenário do Senado onde já tinha muitas pessoas e já não tinha mais nenhum tipo de palito. Entre a rampa e entrar no salão verde, o senhor entrou tranquilo? O senhor disse que não tinha ninguém. Como é que tinha a bomba de gás? Desculpa, excelência. Eu não me levei por ter dito que não tinha ninguém. Tinha, sim, policiais do Senado. Foram até os policiais que a gente pediu ajuda para essa mulher que estava convulsionando. A polícia do Senado. Excelência, pela ordem. Eu só queria relembrar, meu cliente, que se ele se deparar com alguma pergunta que o prejudique de alguma forma, ele pode ficar em silêncio. Vocês perceberam que a advogada percebeu que o cara está mentindo? Doutor, agora, assim, a senhora já teve a entrevista reservada e agora a orientação no interrogatório não vai ser permitida, tá? Caso ele não queira responder, eu já fero advertida a causa de Miranda. Então, e aí, vamos lá. O senhor disse que recebeu comunicação em grupo de WhatsApp. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte. O senhor tinha alguma discordância com relação ao governo eleito? Ou o senhor não acreditava nas urnas eletrônicas? Negativo, excelência. Era só mesmo a questão de melhorias no programa de governo. O senhor conhece o programa de governo? Qual a parte do programa de governo que o senhor discordava? Eu não me recordo. E agora, assim, a minha proposta sobre a manifestação pacífica era em relação à liberdade de expressão. Eu via uma proposta em relação ao controle de informação, controle da internet. Gente, vocês perceberam que ele se enrolou todo de novo. Olha lá, gente, olha isso. O senhor não acreditava nas urnas eletrônicas? Negativo, excelência. Era só mesmo a questão de melhorias no programa de governo. Ele não queria nada. Ele só estava lá para discutir melhorias no plano de governo do Lula. Aí, o juiz fez a pergunta perfeita. Qual a melhoria no plano de governo do Lula? Ele não lembra. O cara está preso 16 anos. Ele não lembra nem porque ele foi para lá. Olha isso, gente. O senhor conhece o programa de governo? Eu li uma parte do programa. Qual a parte do programa de governo que o senhor discordava? Eu não me recordo. E agora, assim, a minha proposta... Ele saiu da casa dele, viajou por quase dois dias, longe pra caramba, pegou o carro, botou gasolina, gastou dinheiro, e invadiu, invadiu o Senado Federal, e ele nem lembra qual o motivo da ida dele até Brasília. Meu, meu, o juiz, olha... A minha proposta sobre a manifestação pacífica era em relação à liberdade de expressão. Eu via alguma proposta em relação ao controle de informação, controle da internet. E aí, a minha pauta ali, pacífica, era sobre a liberdade de expressão. O senhor acreditava nas palavras que o governo não eleito, questionamento das urnas, o ex-presidente Bolsonaro, o senhor acreditava que o governo poderia ser deposto? Não. O senhor recebeu algum auxílio pra Vitora Cabo pra Brasília? Não, sim. O senhor queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula Silva e que o ex-presidente Bolsonaro assumisse? Não. Se o ex-presidente Bolsonaro tivesse reconhecido a derrota nas urnas, o senhor teria vindo à Brasília mesmo assim? Eu não tenho essa pergunta. Cada contexto, eu acredito que o usado meu direito chama-se em silêncio nessa pergunta. Olha isso, gente. Olha, eu tô muito intrigado. Eu não sei se... Todo mundo que tá me acompanhando aqui, tá percebendo uma coisa. Todas as perguntas relacionadas ao Bolsonaro, todos os interrogados dizem que eles não têm nada a ver com o Bolsonaro. Que o Bolsonaro não influenciou ele. Gente, isso tá muito estranho, gente. Tá muito estranho. Os caras tão pegando 17 anos de cadeia, mas defendem o Bolsonaro. Todos eles dizem, não. Quando toca no nome do Bolsonaro, eles dizem assim, prefiro ficar em silêncio. É sempre assim, gente. Olha isso. Silvio aí que o ex-presidente Bolsonaro assumisse? Não. Se o ex-presidente Bolsonaro tivesse reconhecido a derrota nas urnas, o senhor teria vindo à Brasília mesmo assim? Olha, ele inventou. Ele mentiu. Ele falou barbaridades. Na hora de falar sobre o Bolsonaro, ele diz, eu prefiro ficar em silêncio. Gente, é loucura total. Loucura, loucura. Meu, não dá pra entender. Se eu sou advogado, se eu sou advogado, o que eu vou falar pra ele? Eu falo assim, olha, o teu caso não tem jeito. A gente vai lutar pra diminuir a tua pena. Não tem como você se livrar disso. Então o que a gente vai falar lá? A gente vai falar a verdade. A gente vai falar que você foi incentivado pelo presidente da república, que como ele era presidente da república, ele disse que nós deveríamos tomar uma atitude. Você foi manipulado por todas essas mentiras e fake news do presidente da república. É isso. É pra diminuir. O cara, ele tá pegando 16 anos e tá defendendo o Bolsonaro. Olha isso. Então, doutor Rodrigo, já que da mesma forma, mesmo dizendo que não vai responder as perguntas da acusação, eu passo a palavra ao senhor, caso o senhor tenha algum ponto para esclarecer. Obrigado, Silêncio. Queria esclarecer. Bom dia a todos aqui. Seu Matheus, só um ponto relativo à qualificação inicial. Você respondeu ao magistrado aí, se identificou como engenheiro. Mas lá na... Quando o senhor foi preso em flagrante, o senhor se identificou como militar da marinha, se não me engano, capitão-tenente. Pode só esclarecer esse ponto, por gentileza? Eu sou também militar da reserva da marinha. Sou a tenente da reserva. Eu participou das manifestações na frente dos quartéis, também dos QGs, pedindo intervenção militar, esse tipo de pauta também? Não. Entendi. Tá bom, então. Obrigado. Sem mais perguntas. Doutora Larissa, se algum ponto quer esclarecer, a palavra está com a senhora. E vocês viram que quando ele foi preso, ele tem toda a carterada dizendo que era militar, sendo que ele é da reserva. Não é nada. Não é nada. Tô uma pergunta aqui. Senhor Matheus, o senhor presenciou o depoimento das testemunhas de acusação? Tereza Gomes, querida. Beijo pra você, Tereza. Eu não tenho vídeo dele. Eu não consegui abrir todas as provas dele, porque é muito difícil achar tudo no processo. O processo é muito grande. Mas eu vou tentar depois achar alguma coisa nos próximos. Eu vi o policial do Senado dizendo que oportunizou a saída de pessoas do plenário. Só que ele falou que um grupo saiu, foi saindo, né? E aí ficou um grupo no final que não queria sair de jeito nenhum, que só sairia quando o exército chegasse, que só sairia com a intervenção militar, coisas desse tipo. Eu te pergunto, o senhor presenciou ou não essa situação de policiais do Senado permitindo que os manifestantes saíssem do plenário? Excelência, pela ordem. No depoimento dos policiais do Senado, que foi falado que foi oportunizada a saída, mas só de três mulheres. Doutora, ele não quiser responder a delegação. Ele pode responder ou não a pergunta, doutora, mas esclarecimento não vai ser permitido nesse momento. A senhora não precisa esclarecer. Ele pode não responder. É uma escolha dele. É porque foi uma informação equivocada que foi passada aqui. Mas aí ele pode dizer que não aconteceu, doutora. Mas ok. Obrigada. Na mesma forma, a acusação também não vai interferir nas perguntas da defesa. Se quiser responder, senhor Matheus, se não quiser responder também, sem problemas. Senhor promotor, eu vou usar o meu direito e permanecer em silêncio. Obrigado. Tá bom. Muito obrigado. Sem mais perguntas. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor. A coragem deles vai pelo ralo, né? Agora a coragem vai pelo ralo, né? Agora, se tivesse o golpe dado certo, eles estavam pendurados nas bolas dos militares, né? Agora está todo mundo acuadinho aí. Então, novamente, a palavra... Queridos, vamos colocar muitos corações, muitos, para o nosso querido Rosenildo Vicente, que ele enviou um pix para a live. Muito obrigado, Rosenildo. Muito obrigado. Eu vou botar aqui um coração para o Rosenildo aqui. Coloquem corações para ele também, gente. Só para a defesa. Caso a senhora precise de algum esclarecimento, que ainda não foi feito. Sim, eu tenho sim, excelência. Matheus, você propagou algum folder sobre as manifestações do dia 8 em redes sociais? Negativo. Não. O carro que você disse que veio, né? A Brasília, ele tinha rastreador? Ele... Acho que ele está rastreador, não, porque é um carro que eu alugo, mas ele tinha o meu GPS. Tá, mas você pagou pedágios? Paguei pedágios. Pagou tudo com o seu dinheiro? Tudo com o meu dinheiro. O cartão de crédito, tudo registrado. Você foi, em algum momento, ao QG de Brasília? Não sei. Você foi machucado ali dentro dos prédios públicos, do plenário, do congresso ali, quando você entrou? No momento que eu tentei sair do... Gente, estava travando. Agora voltou, não? Voltamos? Deu uma travada na live aí, mas acho que voltou, né? Tá bom? Acho que deve estar tudo bem agora, né? No plenário do Senado, eu fui baleado com um projeto de borracha. Certo. Não foi permitido minha saída. Fui baleado, tive que me manter lá dentro, do plenário. Tá, ali dentro do plenário, você praticou algum ato de violência contra os bens públicos ou contra os policiais, quer que sejam? Não, senhor, sim. Como eu falei, eu sou contrário à agressão, à violência e também prezo muito pelo patrimônio público. Queridos, vou aproveitar esse momento da live para dar dois recados. Quem não compartilhou a live, compartilhe, por favor. Quem não deu joinha na live, dê joinha na live, por favor. E quem puder se tornar assinante mensalista da live, torne-se para a gente aumentar cada vez mais a nossa comunidade aqui e me dar condição para eu estar aqui todo dia com vocês, tá bom? Beijo, vamos lá. Você conhecia ou já sabia de alguém que iria depredar bens públicos? Negativo. Não sabia de nada disso. Para mim, era só uma infraestação pacífica mesmo. Ali dentro do plenário em si, onde o senhor foi preso, você conhecia alguém que estava ali dentro ou já viu alguém, interagiu com alguém ali dentro? Não, eu não conhecia ninguém. Eu interagi com um senhor por poucos instantes que também estava orando, oramos juntos, mas foram poucos instantes não conhecia ninguém. Então foi uma interação apenas esporádica, certo? Sim, sim. O que você ficou fazendo ali dentro? Orando? O que foi que você ficou fazendo ali dentro? Ali foram várias orações e fizemos o Pai Nosso e lembro de ter cantado o Hino Meu Deus do céu, gente, é muita cara de pau. É muita cara de pau falar que vai lá para o... Ele tem cara que ora? Ele tem cara que vai na igreja, gente? Vocês acham que ele vai na igreja? Nacional também e fiquei em oração. Quando você entrou ali dentro, você achou que estava depondo contra o Estado Democrático de Direito ou contra o governo? Não, não, senhor. Não imaginei que seria esse intuito. Pensava apenas numa manifestação política nas pautas que eu já apresentei aqui. Tá. Me conta como que foi o momento da prisão? Os policiais, eles te deram voz de prisão? Não, senhor. Eu pedi para que eles oporizassem a minha saída, a minha segurança, como eles estavam dizendo, queriam levar em segurança, mas eles me levaram para o subsolo do prédio e me mantiveram, assim, ao meu ver, em cárcere privado. Ali eu não tive direito a nada. Ah, não. Ai, não, 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 eu não estou ouvindo isso, não, 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 não. O cara invadiu o Senado Federal e ele falou que deixaram ele em cárcere privado que lá ele não tinha nada. Eu vou voltar aqui, peraí. Não, não dá, não, 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 não. Eu tinha cantado o hino nacional também e fiquei em oração. Quando você entrou ali dentro, você achou que estava depondo contra o Estado Democrático de Direito ou contra o governo? Não, não, senhor, não imaginei que seria esse intuito. Pensava apenas numa representação política, nas pautas que eu já representei aqui. Me conta como que foi o momento da prisão? Os policiais, eles te deram voz de prisão? Que eles oportunizassem a minha saída à insegurança, como eles estavam dizendo, queriam levar em segurança, mas eles me levaram para o subsolo do prédio e me mantiveram, assim, ao meu ver, um... um... cárcere privado. Ali eu não tive direito a nada, eles me coagiram a entregar o meu celular para que eu não tivesse como me comunicar com ninguém. Te coagiram a entregar o celular, querido? Você estava preso? Eles te prenderam em flagrante. por invasão do Senado Federal ignorante. Eu acabei de ler aqui a Janete. A Janete é maravilhosa. Ela resumiu o meu comentário. Ela só escreveu assim, ó. Foda-se. Maravilhosa. A Janete é top demais. Com família, nem nada. Fiquei ali por 20 horas, em cárcere privado. Ao meu ver. Passando fome, frio. Ele estava em cárcere privado, passando fome e frio. Socolatinha de atum dele que ele levou. Então, no caso, eles falaram para você que iriam tirar você dali em segurança e te levaram para o sub-sol. Isso mesmo. Eles falaram que iriam sair em segurança e quando eu fui pedir para que fosse levado em segurança então para fora porque eu já tinha tentado sair e fui baleado lá pelo projeto de borracha. Gente, gente, não dá, não dá, não dá. Gente, vocês lembram que lá no começo do interrogatório ele falou que ele estava lá dentro e não tinha absolutamente nada de errado, que era tudo pacífico e que só tinha uma mulher tendo convulsão e umas bombas chegando, mas que tudo era muito pacífico e nem as portas estavam quebradas e agora ele já está falando que tomou até tiro de bala de borracha. Gente, não faz sentido nenhum o que ele falou, nada, meu, do começo ao fim ele contou oito histórias diferentes, não tem, não tem. Quando eles falaram que ia sair de segurança eu pedi e fiquei ali por 20 horas ali em cárcere privado, ao meu ver, passando fome, frio. Tá, então eles não, então no caso eles falaram pra você que iriam tirar você dali em segurança e te levaram pro subsolo. Isso mesmo, eles falaram que iriam sair em segurança e quando eu fui pedir pra que fosse levado em segurança então pra fora porque eu já tinha tentado sair, fui baleado lá pelo projeto de borracha, aí a hora que eles falaram que ia sair de segurança eu pedi mas eles me levaram pro subsolo. Eles informaram pra vocês os crimes que vocês estavam supostamente cometendo nesse momento que eles te prenderam ou te levaram lá pra baixo? Não, senhora, não me deram voz de prisão, não me informaram nada sobre crimes, só me deixaram lá isolado numa sala próxima ao portão de entrada de veículos no subsolo e vários... Gente, o Liveston Streck ele fez um comentário maravilhoso também. O cara tava reclamando que ficou preso em cárcere privado, agora o Liveston Streck falou que ele vai ficar 16 anos em cárcere não privado. muito bom. Em momentos eu me senti... Vai dividir a cela com mais 6, 8 e vai dormir de conchinha com os malucos agora. Eu senti ali com um tipo de tortura psicológica com a ação, eles queriam que eu assinasse uma nota de culpa com esses crimes e a todo momento eles falaram que ia ser pior pra mim se não assinasse e saíam, depois voltavam depois de algumas horas e de novo falavam... Nossa, gente... Ele acha que nota de culpa... Ele acha que nota de culpa é tipo assim... Eu estou assumindo a culpa... Não tem nada a ver... Nota de culpa não é isso. O que ia ser pior se eu não assinasse é me sentir coagido e resolvi assinar essa nota de culpa mesmo discordando do que tava escrito. É só ciência, querido. Isso não é nota de culpa. A culpa tu vai ter depois que tu for julgado. Já tá, né? 16 anos de cana. Nota de culpa não é isso, querido. Certo. Você participou de algum confronto com os policiais? Negativo, sim. Quebrou algum bem público? Não. Essas perguntas já foram feitas. Eu peço que a senhora faça as que ainda não foram feitas, por favor. Sem mais perguntas, excelência, estou satisfeito. Eu só vou passar a palavra pra doutora Juliana ver se ela tem mais alguma pergunta pra esclarecimento dos fatos. Doutora Juliana? Eu só tenho uma pergunta, excelência. Matheus, em algum momento algum dos policiais que estavam lá dentro chegou pra você e oportunizou a sua saída do plenário dizendo que Matheus, vamos sair agora, eu vou te levar pra um local. Se você sair daqui, você vai embora pra sua casa. Doutora, como eu disse, eles falaram sobre sair em segurança, levar pra fora do prédio em segurança, mas nesse momento que eu achei melhor sair mesmo junto com eles em segurança, eles me levaram pra sua situação. Ok, excelência, sem mais perguntas. Matheus, tem alguma pergunta? Tem lugar mais seguro que a Papuda, querido. A Papuda, ele é muito segura. Tem guarda do que lado? Você tá super seguro agora. Não, excelência, sem mais perguntas. Ok, então, seu Matheus, o interrogatório do senhor está encerrado, eu vou no seu CDP. Gente, vocês viram que o interrogatório desse cara é algo... Vocês perceberam agora por que o cara foi preso? o segundo. Eu vou me dar